Em busca dos três pontos, Palmeiras enfrenta o Bahia, hoje no Alias Parque às 8h da noite pela sétima rodada do Brasileirão e aqui nesse vídeo veja as informações pré-jogo. Bem amigos do canal Parmeira com Emoção, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Felipe Carvalho e hoje o pré-jogo de Palmeiras contra o Bahia pela sétima rodada do Brasileirão 2021 às 8h da noite no Alias Parque. E aqui no pré-jogo as prováveis instalações, retrospecto geral, análise e pré-jogo, entre outras coisas. Então eu já vou lá direto ao ponto para trazer essas informações de Palmeiras contra o Bahia. Começando pelo retrospecto geral pessoal, que são de 57 jogos, 29 vitórias para o Palmeiras, 19 empates e 9 vitórias para o Bahia. A última partida foi no Alias Parque, também pelo Brasileirão, foi 3x0 para o Palmeiras. Já com o Abel Ferreira, como técnico, o Palmeiras venceu o Bahia por 3x0 com gols do Willian, Rafael Veiga e do Rony. Na última rodada eu fui muito mal no Cartola, para quem viu o resumo dessa rodada, viu o quão eu fui mal. Aí nessa última rodada pode vir de duas rodadas boas. Espero que nessa eu volte aí bem no Cartola, essa aqui é a minha instalação. Pode copiar, vai, pode copiar. Enfim, espero que os jogadores aí vá bem, principalmente os jogadores do Palmeiras. Mas então, indo para as prováveis instalações, começando pela do Palmeiras, que é o mandante, Jailson, Marcos Rocha, Luan, Renan ou Kussevich e Victor Luiz, Danilo, Danilo Barbosa ou Rafael Veiga e Scarpa, Wesley ou Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano na frente. Aí você vê primeiro esclarecer que essa provável instalação, o Abel pode surpreender como o Abel surpreende várias vezes. Pode dar exemplo não tão longe da partida contra o Bragantino, quando ele escalou Marcos Rocha e Mike em nenhum ponto. Ele pode fazer isso ou qualquer coisa do tipo, ele pode surpreender, porque a gente sabe o quanto o Abel surpreende a gente. E espero que se for para surpreender, que surpreenda nenhuma boa aí, né? Mas essa é a provável instalação do Palmeiras. Eu gosto da volta do Luiz Adriano, mesmo que eu acho que é uma briga por titularidade, para mim não tem nenhum titular claro. Deu oportunidade para o Davidson, ele foi aí nota 6, fez um gol contra o Juventude, foi bem contra o Bragantino, dando uma cabeçada ali, criando oportunidade. Também nota 6, foi nota 6, foi na média. Agora volta o Luiz Adriano, vê se ele aprendeu aí com o banco de reservas a se esforçar mais, aprendeu aí com o Davidson a ter mais raça aí, que ele volte à sua boa fase. O Rony voltando como titular, na minha opinião, ele é o titular da equipe, importantíssimo aí na Libertadores. Também tem o Wesley ou o Breno Lopes aí, eu colocaria o Wesley, mesmo que o Breno Lopes venha de gol contra o Juventude, gol contra o Bragantino. Enfim, eu prefiro o Wesley. E aí tem as outras, né? O Luan voltando, relembrar que o Luan teve uma lesão aí e treinou ontem normalmente, então pode estar de volta a equipe titular. Tem também o Renan ou o Kusiewicz, mesmo que o Renan venha de partidas ruins, eu manteria o Renan. E tem também a Lidane Barbosa ou o Rafael Veiga. Bom, aí vai mais em estilo, né? O Rafael Veiga não vem bem aí, porém, ele joga ali com dois bem-armadores e fica mais ofensivo o time. Aí vai de uma opinião sua, se o Palmeiras deve ficar mais ofensivo, se com o Rafael Veiga e escapa juntos no meio não deu certo. Enfim, o que de fato acontece é que o Rafael Veiga não vem bem aí, né? Não vem com o senhor decidir as partidas. Vamos ver o que o Abel vai fazer. Tem também a volta do Danilo, né? Ele que estava machucado, Danilo da base, não o Barbosa. Ele que estava machucado aí. Bom, vem ele de volta. Ótimo jogador, precisa nem falar. Essa é a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Bahia. Comenta sua opinião embaixo nos comentários o que você achou dessa provável escalação. Agora indo para a provável escalação do Bahia, que é de Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia, Daniel, Patrick de Luca, Tassiano, Rodriguinho Rossi e Gilberto na frente. Essa é a provável escalação do Bahia para enfrentar o Palmeiras hoje no Allianz Parque. Agora a análise pré-jogo, pessoal. Começa falando que essa é a partida para o Palmeiras retomar a confiança, né? Três pontos, três pontos no Brasileirão sempre é importante, ainda mais jogando em casa, jogando contra o Bahia, que começou bem o campeonato, está no G4. É uma disputa aí para ver quem vai terminar a rodada no G4. Eu falo nos resumos que o Bahia é uma surpresa para ser vista, para a gente ver que vai ser uma surpresa durante o campeonato para quem não esperava um bom campeonato do Bahia. Eu espero isso desde a primeira rodada, porém o Palmeiras é melhor do que o Bahia. Claro, isso não significa que o Palmeiras vai vencer a partida, até porque futebol é futebol, né? Porém, se a qualidade técnica sobressair, se o jogo, pelo menos o Palmeiras vence o Bahia, porque o Palmeiras é melhor do que o Bahia e está jogando em casa no Allianz Parque. Tem o fato da confiança, etc. O Palmeiras vem aí com turbulência no Palmeiras, discussões, enfim, teve reunião a Belga, Leote, jogadores para reafirmar os planejamentos para essa temporada. E que melhore, e que o Palmeiras melhore, que o Palmeiras retome a confiança hoje, que o Palmeiras consiga os três pontos hoje. E, na minha opinião, a partida vai que o Bahia dê a bola para o Palmeiras. Não que o Bahia vai ficar retrancado, 11 atrás, só procurando uma bola, uma bola parada. Não, até porque esse também não é muito estilo do Bahia. Porém, o Bahia vai atrair o Palmeiras, dar dois passos para trás, ficar atrás da linha da bola. E o Palmeiras vai ter que propor a partida. E o Palmeiras tem alternativas para furar essa defesa com chute de fora do escápio. Então, sei lá, se for o Davidson, pode ser os cruzamentos. Se for o Luiz Areano, pode ser a tabela. Se tiver os dois pontos, Rony, Wesley, Rony, Breno Lopes, quem for pelas pontas, pode usar também isso. Alternativas tem. Qualidade técnica, o Palmeiras tem. E o meu palpite é 2x0 o Palmeiras com o gol do Scarpa e também com o gol do Rony. O Palmeiras vence o Bahia e se Deus quiser. Comenta aí embaixo o seu palpite o que você acha que vai ser essa partida. Bom, e assim se encerra o pré-jogo de hoje. Mas antes de você sair aí do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui tem vídeo todos os dias. Então, sei que é novo, ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sino das notificações. Compartilha com seu amigo e esse seu amigo que está me vendo aqui. Compartilha com outro amigo, enfim, no WhatsApp, naquele grupo de futebol do Palmeiras. Ou então no Instagram ou Twitter. As redes sociais do canal estão aí embaixo. Se você quiser compartilhar lá, me marcar, eu irei repostar. Deixe seu like, comenta sua opinião, como eu falei. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. E avante palestra! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho